Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Eles te guiam, digam, me guiam, me corrigem e logo me recompensam. Isso se chama herdando no reino. Veja como diz o Salmo 139. O escolhido, olha, ele sabe tudo o que é teu, tudo. Diz, pois a palavra ainda não está na minha língua. Isso aqui é o cúmulo. E eis, ó Senhor, que tu já sabe. Então não chegou a língua ainda. Olha, ele vai dizer isso. Toma conta dele, hein? Às vezes você faz isso com teus filhos. Ah, vai dizer isso. Cuidado. Por trás e diante. Aí estão os anjos. Trás e diante me rodeaste e sobre mim puseste tua mão. Diga, me guia. Me cuida. Me protege. Você não quer viver sem isso? Tal conhecimento é demasiado maravilhoso para mim. Alto é. Não posso compreendê-lo. Eu sim compreendo. Davi não, porque ele não tinha informação sobre predestinação. Ele andava turbado. Os mistérios não estavam revelados. Só foi revelado a Paulo no paraíso muito mais tarde. Por isso, é que ele diz, a sabedoria oculta que Deus predestinou, que nenhum dos príncipes deste século, incluindo Davi, não a conheciam. Então diz, alto é, não posso compreender. Eu compreendo. Porque foi revelado o conhecimento de Deus. E diz, aonde irei do teu espírito? Você não pode escapar, hello? Não há escapatória. Que bom que não haja escapatória. Não olhe para o lado, pensativo. Uai, não há como escapar. Porque escapar sempre é bom. Não, nem sempre escapar é bom. Nesse caso, não é bom. E que bom que não haja escapatória. Diz, aonde fugirei de tua presença? Se subir aos céus, ali tu estás. E se no céu fizer meu estrado, eis que ali tu estás. Mas, se tomasse as asas da alva e habitasse no extremo do mar, se chegasse a saber que havia, haveriam aviões, mas naquele tempo não haveriam. Não haviam. Você não tem que pegar as asas da alva, que tinha que pegar um Boeing 747, rapaz, e te levaria por qualquer lugar, bem longe. Onde quer que você se meta, aí ele está. Até ali, me guiará. Diga, me guia. Me guiará tua mão. E tua destra me cingirá. Se disser, certamente as trevas me cobrirão. Até a noite resplandecerá o meu redor. Olha, até as trevas não encobrem de ti. Quando tu és o escolhido, olha, a noite, ele te vê, rapaz, clarinho. Pode pular, saltar, fazer tudo o que quiser, que ele diz. Esse escolhido é meu, olha. Ele pensa, ele se acha, ele pensa que vai fugir de mim com droguinhas, coisinhas. Eu estou velando ele. Deixa ele perder um olho, uma mão. Ele deu uma úlcera, porque eles são bons, pondo úlcera. Bom, uma vez, um tocou Herodes assim, tá. E parecia um bife, aí debaixo do sol, cinco dias. Ele deu gusanos imediatamente. Esses anjos são um fenômeno, olha. Se chegarem a tocar no teu bolso. Eles tocam em muitas coisas. É questão de que tu te enamores deste pacto. Olha, enamora-te disso. Faz um doutorado neste conhecimento. Confessa a palavra. Ainda que debochem. Faça o que quiser. Você quer fazer festa? Com moderação. Quer desfrutar? Com moderação. Quer se vestir bem? Vista-te bem. Quero um bom carro? Tenha um bom carro. Que coisa você não pode fazer que tu não possas andar aqui submetido? Por que que você tem que estar fora dos caminhos do Senhor? Por que você tem que deixar de vir à igreja? Por que você tem que deixar de dizimar se isso não te convém? O que te convém? Olha, fazer essas bobagens. O que ele te pede é pouquinho. E olha, tranquilo que os anjos você tem a teu favor. Olha, quando vier o dia mau, que morreu o vizinho, e estão vigiando o outro, e o da frente está assim, e o outro, e você aqui reinando em vida. Olha, sabe por que? Porque quando eles, olha, diz, né, o próprio Salmo diz que a idade dos homens e as mulheres são 70 anos, e nos mais robustos, 80, né? São 80, mas não enfermo, imagina você chegar aos 80, hello, mas em saúde, forte. Olha, desfrutando, herdando a promessa. Olha, olha aqui, hein? Mas para que você quer? Para que você quer chegar aos 80, aí todo... E sempre está aí? Não. Isso não é cobertura. Não é só conhecer a graça, é ter cobertura. Eu tenho visto as enfermidades subirem em cima de mim, e as tenho visto cair também, porque cai. Tenho visto passar por mim assim, olha, é como quando a serpente, olha, quando a serpente vai pela areia, deixa a pista. Olha, 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 olha as marcas aí. Porque a areia é fininha e suave, mas de repente sobe numa pedra, e aí não deixa a pista. Aí você não pode seguir os passos. E assim, quando tu tens essa cobertura contigo, as coisas deste mundo, as enfermidades, mais notícias, passam assim. Mas, olha, não deixam marcas em você, porque você está na rocha, que é Cristo Jesus. Essa é a tua cobertura. Me escreveu uma abençoada de Tampa e disse, apóstolo, Como fui estúpida, eu conheci você quando estava lá na 36, me desliguei por estar ouvindo rumores. E não fui mais à igreja, olha, bom, todos meus filhos estão usando drogas, meu matrimônio todo destruído. Eu estou aqui chupando um cabo, né, como dizem aqui em Miami. Mas, quero voltar. É que, quando você sai da cobertura, começa a ir mal. Olha, aqui tem tido gente que disseram, olha, que José Luiz, isso está escrito aí, eu vou levar isso comigo. E foram. Eu vou montar uma igreja para mim. E então começam a ligar alguns de vocês, aqueles que eles notam que estão meio assim, meio frouxos. Esse aí é bom, olha. Olha, que José Luiz, José Luiz é loutro, que nada, esse homem é isso, é aquilo, e começa a falar, e começa, e faz, e faz. Bom, uma vez se foram daqui três pastores, e um pegou 300, nós éramos como mil antes, né. Um pegou 300, outro pegou 300, e com os endereços e tudo, porque eu não ando com isso. Está vendo que minha cobertura me impede que eu te governe? Eu não necessito do teu telefone, olha, pega o endereço aí, para que se você faltar, escrever uma cartinha, olha, venha. E ou então para assinar, né, um papel para assinar, como as igrejas por aí fazem, que te dão um cartão de membros, isso é para te agarrar, para se meter na tua mente e te governar. Eu não preciso disso, porque eu tenho outra melhor, que é a cobertura. A que me diz, eu dirijo, eu guio, e os que eu quero que estejam contigo, estão, e aqueles que eu não quero, não estão. Aqui, você não convidou, quem convidou fui eu, você pregue, não se mete em nada disso. Ah, um pastor repousando assim, imagina, não envelhece, vê como é fácil, tudo é cobertura, hello, olha, hello, olha. Tudo está bem, mas um pastor que não entende isso, trata de pastorear, sabe o que é pastorear carne? Começa divisões, aquele falar desse, aquele desse, esse, o outro, e o outro, e a filha do pastor, que é a esposa, e começa a se meter. E se a congregação se divide, você já viu uma igreja assim, rapaz? Isso é a morte em bicicleta, isso é morte na panela, uma congregação dessa é para morrer, sai daí, rapaz. Aqui não, porque aqui não se permite isso, a cobertura não permite esse tipo de material. Olha, liga o rádio, esses programas cristinos, dão pena. Olha, se você quiser, vá um desses aí, que pegam, atendem telefone, e o pastor começa a falar, olha, irmão, eu sei que você está passando, ui, muito duro, olha, eu sei que o diabo tem estado te açoitando, e abre os telefones, olha, pastor, você falou, foi comigo, porque nesta semana, as coisas têm ido tão mal para mim, e tudo é o mesmo, sabe lá o que é isso? Aqui não, olha, orar pelos enfermos aqui? Aqui não tem enfermo. Orar pelos pobres? Aqui não tem pobre. Hello! Olha, olha, essas igrejas que o pastor diz, irmão, olha, se você tem um problema, deixa que eu vou orar por você. Quem tem um problema? Olha, olha, eu não aguento mais, e começa, como aquele que entrou numa igreja em Los Angeles, que, ah, eu queria buscar a Deus e estava desesperado para buscar a Deus, eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma igreja, e olha, ali na esquina tem uma, e era quarta-feira, rapaz, quarta-feira, lá são más notícias, e então o pastor pediu petição, tempo dos pedidos, né, e veio um e disse, bom, olha por mim, porque meu filho acaba de cair preso, e minha esposa está aqui, não aguenta, tem um problema bem sério. E o outro? Ah, perdi meu emprego, rapaz. E o outro? Ah, vão tomar minha casa. E quando o cara viu, essa casa é de Deus? Ouviu falar assim, quando o pastor falou assim, será que tem uma visita aqui? Ele, visita? Por aqui me vou, eu não quero estar nisso. Olha isso, esses são, são, é, esconderijos de morte. Essas igrejas por aí que você as vê bem bonitas com uma cruz assim, isso aí é morte na panela, rapaz. Melhor vá para a praia, para lá, tomar um banho, passear, não vá à igreja, a esse tipo de igreja, aí não há cobertura. Como é que você vai se meter ali? Aquela gente está vazia, a colônia de fogo aquela que havia lá no velho, aí Deus não se mete. Isso é perder o tempo, e não ponha teus filhos aí, muito menos, você os destrói. Diga, eu estou debaixo de cobertura. Se você está debaixo de cobertura, olha, há garantias de que esse que te rodeia por trás e pela frente, ah, esqueça. Uma vez Jesus disse aos discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que ele estava tratando de dizer? Vocês podem fazer muitas coisas, mas podem comer migalha? Come do mesmo que os outros bandidos comem por aí, mas comigo é cobertura. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você tem que estar debaixo da cobertura. Não é José Luiz, José Luiz necessita de cobertura. Eu não, eu também uso essa cobertura, para poder sanar-me, poder prosperar, poder estar bem, poder estar em bom ânimo, escutar a voz de minha cobertura quando diz, esse é o menu dessa noite, fale disso, hein? Que isso não é brincadeira. Você nunca teve cobertura. Ah, e isso vai se manifestando, porque primeiro guia, logo corrige, tudo que está mal começa, tá, tá. E às vezes passa um aninho, dois aninhos e você diz, olha, entrei na graça e está indo mal. É que tinha coisas torcidas, então a correção está consertando. Há uns princípios que não agradam a Deus. E ele começa a atirar, velar, até que pega toda a família e pega você. E uma vez que te tem, ele diz, espera aí, agora, recompensa. Hello! Recompensa! Ah, rapaz! Rapaz, como você vai perder essa cobertura? Você está louco, viu? Eu te aconselho que você não perca de vista essa mensagem. Não te deixe debilitar por ninguém. Nem por família, nem por nada. Porque está colocando ganhos em saco furado. Isso é como se eu dissesse, vamos, um programa radial, um programa de rádio, um programa de televisão. Quanto é? Três mil papéis? Três mil dólares? Uau! E quanto temos aí? Olha, podemos fazer um fundo para... Um plano dentário para... Olha, podíamos... Hum... Vamos fazer uma coisa semana que vem. Olha, semana que vem, vamos, olha, pegar outro programa e que outro ponha e... Depois, depois de tudo, todos os escolhidos vão chegar mesmo. Isso é questão dos anjos. Que cheguem. Tem gente que entra esses espíritos. Olha, ideias assim? Hum... Eu vou dar menos, sabe por quê? Porque eu vou mudar as cortinas, sabe, mudar isso e o que sobra, né? Eu dou para a igreja aí. O que sobra? Ah, e a cédula feia, aquela toda amarrotada, sabe? Olha, quando eu comecei esse ministério, eu me enamorei. Lembra da parábola do homem que encontrou uma pérola no mercado e viu uma pérola na vitrine assim? Uau, que pérola grande! O que eu tenho que vender para adquirir? E foi e vendeu tudo para comprar aquela grande pérola e possuí-la. Assim aconteceu comigo. Da mesma idade de Moisés. Igualzinho nas sombras, aí Moisés tinha 40 anos quando foi chamado e eu tinha 40 anos quando fui chamado. E quando eu recebi isso, imagina, isso é uma cobertura que ninguém queria. Os batistas estavam assustados, pentecostais, todo mundo assustado. Ninguém queria me ajudar. Até minha família não quis me ajudar. Todo mundo dizia, o homem ficou louco e eu contente com minha grande pérola. Então, como ninguém me ajudava, eu disse, bom, quantos televisores eu tenho aqui? Três? Vamos vender dois. E quantos carros eu tenho? Três? Vamos vender dois. E então, eu tinha um Rolex, que eu tinha, ah, bom, tem que soltar o Rolex, porque aí me pagaram 1.200 dólares pelo Rolex e vendi o carro. Então, última coisa que restava no apartamento que eu tinha e vendi também. E peguei um terreno que eu tinha, bom, vamos fazer uma casa aí de madeira. Eu mesmo vou fazer. E até isso, depois ele me pediu e aí, e adiante. E eu tão contente investindo dessa forma. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Presente. Eu não tenho que comprar joias, porque me dão de presente, demasiado. Ó, esse aqui foi um cubano que me deu. O Rolex é um colombiano. Isso aqui é um equatoriano. Um cordãozinho que eu tenho escondido aqui, que vale como 5 mil dólares, com as cores das estrelas, foi uma cubana. E, para o dia dos pais, me deram de presente um bracelete com 100 diamantes, de corte italiano que vale 14 mil dólares. Eu não trouxe hoje, porque, imagina, podem cortar minha mão por aí. Diga, cobertura! Digo, Timóteo, o lavrador, para colher, primeiro tem que semear. Que Deus te dê entendimento em tudo o que eu te digo, Timóteo. Mas, semeia, não espere colher, tendo acabado de chegar. Semeia. Sofra penalidades, abençoado. Sofra por esse evangelho. Aguente que ainda você não sofreu até o sangue por esse evangelho. E que a cobertura nunca te falte. Olha, você pode me faltar a mim, pode falar o que quiser, de banco de coisas que não gostam das cores, das cadeiras, ou o som não gosta. Isso não tem problema. Eu não te recomendo isso também, que eu não sei se há anjos que se molestam com isso, né? Eu não sei, eu... Eu ando caladinho. Vamos terminar com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Vai ver aqui o mistério, relu, cuidado. Não funcionais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia Cristo com uma maldade, com um belial ou com um gênero carne? Ou que parte o crente com um incrédulo? Aquele que não crê? Dá-lhe tempo, mas se não chega, eventualmente... Isso causa problemas. A palavra chega, ilumina, e às vezes causa sérios problemas. Que parte tem o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, agora vem profecia dos profetas. Olha, cumprindo-se agora, para os tempos de Paulo, não se cumpriram. É para os meus tempos, isso está se cumprindo. Olha, veja como diz. Habitarei. Deus disse o quê? Habitarei. E andarei. Com quem? Entre. Você já viu Deus andando aí entre os gentios? Olha. Habitarei e estarei entre. Ouça isso. Olha. E serei seu Deus. E eles serão meu povo. Tem carne. Para ser povo, necessita cabelo, facções, corpo físico. Esqueça isso por lá, lá numa nuvem. Isso é aqui embaixo o assunto. Eles serão meu povo. Diz. Pelo qual, saiam do meio deles. Quantos já saíram do sistema? Quantos já saíram de tudo? Não voltam para lá nem para buscar nota de cem. E lá é mentira, né? Porque lá eles não têm nem de um. Saiam do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis o imundo. E eu receberei. Ouça isso. E serei para vós, Pai. A quem vocês chamam de Pai? A mim. E serei para vós, Pai. E vós me sereis filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha. Olha, eu não terminei. Alô, espera aí. Olha. Olha, diz. Assim que... Essa é a conclusão. E o escritor pôs os sete aí. Você pensa que terminou. Não, agora que está começando. Olha. Assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemos-nos de toda a contaminação de carne e de espírito. A cobertura. Você não pode ter contaminação. Põe tua mente clarinha naquilo que você está crendo, confessando. Toda a contaminação de carne e espírito. Olha isso. Aperfeiçoando a santidade em quê? Em que a mulher não use saia curta. Em que não use brinco de ouro. Porque o sistema diz que a santidade está em como você se veste. Ou aonde você vai. Não. No temor de Deus. Que tu sintas um temor reverente pelas coisas do Senhor. Que faças o que fizeres. Sempre contando com teus anjos. Sempre. Saiu de férias? Anjo. Vou de férias. Hello. Foi comprar roupa? Anjo. Recebo que encontro a peça que procuro. A bom preço e preço baixo. Liquidação. Ou sem liquidação. Mas eu encontro o que eu estou procurando. Eu faço isso. Olha. Eu levo procurando uns sapatos marrons faz tempo e não encontro. Na última vez eu disse. Necessito um par de sapatos marrons que eu goste. Eu ponho todos os anjos aí. Para que se cansar, abençoados, eles estão aí para teu serviço? As mulheres. Recebo que o penteado fica bem em mim. Recebo que essa ruga se submete. Hello. Tratamento aí. Olha. Ouça isso. O apostolado tem larga vida. A cobertura te abençoa. Para que você quer estar sem isso? Se não te exige nada, é isso aqui. O que te exige é aperfeiçoar o temor. Ou a santidade no temor de Deus. Conhecimento de Deus. Não essa porcaria de conhecimento das igrejas por aí. Isso não serve. Olha. Isso é porcaria que os porcos comem. Isso não serve para nada. E é o conhecimento da graça. O evangelho da incircuncisão. As 14 epístolas de Paulo. Coma isso. E fale. Que tua vida não será a mesma. Ah, papai. Terminamos. Vamos estar em pé. Hello. Saúda teu irmão aí. Aplausos. 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 Obrigado.